Olá! Este ano, a típico que tivemos, resolvi focar na minha profissão. E venho trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus. Mas mesmo distante, vi a mim, a minha família e a imagem do meu pai provocados. E nos manifestamos como achamos ser a melhor forma. Pude perceber que a política em Tumbiara, depois de tudo, não mudou. Ela está no caminho errado. Continua a mesma, cheia de mentiras, fake news, áudios e prints com discursos de ódio. E essas mentiras, essas fofocas que parecem inofensivas, são as mesmas que podem, em mentes fracas, levar ao ódio, à violência e a matar. Não se lembram? Eu lembro. Essa é a política que tenho visto entre alguns candidatos. A política do ódio, em que um candidato quer que você odeie o outro. Não a política de propostas, de ideias e projetos. Essa política é que temos que banir da nossa cidade. E como que a gente faz isso? Não votando nesses candidatos. Candidatos que propagam ódio, que agem de forma que, para você gostar dele, você tem que odiar o outro. Parem com isso. As pessoas devem escolher gostar ou não gostar dos projetos, das ideias de cada um, e não brigarem um com os outros. Agora eu vou dar minha opinião pessoal. Não estou representando minha família, não estou representando ninguém. Estou dando a minha opinião pessoal. Precisamos de gente do bem. Candidatos do bem. E para mim, o único candidato em Quintumbiara, hoje, que é do bem, que não perde tempo com fofoquinha, picuinha, audiozinho, e quem eu vejo ser o melhor nome para administrar a nossa cidade, sem esse comportamento de ódio e intrigas, é o Johnny. E para mim isso basta. Para mim, hoje, isso é o mais importante. Já os outros candidatos vão levar para dentro da prefeitura esse comportamento que estão tendo nas ruas. E garanto que os servidores e a população não vai querer quatro anos de ameaças e provocações. Eu quero paz. Eu quero trabalho. Temos que banir da política, da cidade, quem propaga o ódio. Se você pensa como eu, se você sofreu violência, perseguição, ou foi vítima de fofoquinha, eu te convido a banir quem propaga, quem fomenta isso na nossa cidade. Não vote neles. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.